Mais um homicídio ocorrido em Luiz Eduardo Magalhães, neste final de semana. Converso agora com o delegado de polícia, doutor Joaquim Rodrigues, ele que tem mais informações, que investiga os crimes de homicídios, tentativa de homicídios, tráfico de drogas, dentre outros crimes ocorridos na nossa cidade. Doutor Joaquim Rodrigues, seja bem-vindo mais uma vez à TV SIGI. Quais as informações ao qual a sua delegacia já tem? Nós recebemos hoje esses autos desse homicídio que ocorreu pela madrugada de sábado e domingo, porém os policiais já estão investigando, e o delegado que estava no plantão nos passou a oitiva da esposa dessa vítima, porém não temos maiores informações, mas os policiais nossos, com a experiência que tem, já estão em campo buscando essas informações para a gente chegar na autoria. Crime ocorrido em que bairro da cidade, doutor? No bairro Santa Cruz, na rua Candeias, isso foi por volta da madrugada, essa vítima teve o corpo parcialmente queimado, possivelmente depois de executado, atearam fogo, então isso a gente vai buscar também a motivação desse crime. Não é o primeiro homicídio ocorrido na cidade com o corpo parcialmente queimado ou totalmente queimado, doutor? Tem algum envolvimento, um elo entre um e outro, há essa investigação? Nós vamos manter essas informações em sigilo, até mesmo porque estamos investigando, como você disse, tem vários outros homicídios com essa modalidade, mas eu não vou adiantar a informação com relação a isso, mesmo porque pode atrapalhar o andamento das nossas investigações em outros homicídios também. A vítima já era conhecida da polícia? Estamos buscando também essa vida pregressa da vítima, até então não temos informação de envolvimento com o crime, mas vamos buscar isso através de pessoas, tanto do nosso banco de dados, quanto de pessoas também da família, para saber se ele tinha envolvimento com o crime. Hoje já estamos aí, hoje é 10 de junho, quantos homicídios ocorreram na cidade durante esse mês, doutor? Até anteontem nós estávamos com uma redução de 50%, ou seja, no mês de junho, nessa mesma data do ano passado, nós já estávamos com 20 homicídios, ao passo que estávamos com 10 até ontem. Então, com isso, nós temos 11 homicídios em 2019, contra 20 o ano passado, nessa mesma data. Como sempre, a Delegacia de Homicídios trabalhando nas investigações, e nos próximos dias pode haver mais novidades, não só com este caso, mas outros casos que já ocorreram aqui na cidade, não é, doutor? Sim, os policiais que compõem essa equipe são bastante treinados, e prova disso é o índice de elucidação que nós temos aí, altíssimo, inclusive desse ano, passando aí dos 80% a 90%. Obrigado. 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 Obrigado.